Aí Vitor, vai, roda, roda, roda. Dá um mergulho daqui, dá um mergulho. Vitor, dá um mergulho daqui, dá. Dá um mergulho, dá um mergulho daqui, dá. Sobe aí. Isso, vai. Ovo vai ajudar, é, aí, é. Ovo vai ajudar. Isso. Dá, vai devagar, devagar pra não cair. Vira. Devagar, devagar. Isso, vai. Um, dois, três, e? Agora roda, roda. Gira, 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 gira. 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 Olha, é muito, como é que você fala? É muito o quê? É muito o quê? É isso. Atenção, um, dois, três, e? Já. Ó, ótimo, ótimo, ótimo. Mais um, hein? Mais um, hein? É muito o quê? É muito o quê? É isso aqui. Vamos lá, vai lá. E aí, vai lá.